Fantasia Branca de Neve, vamos lá, vamos começar com o RN Primeiro lugar, o computador tem que ter o Adobe instalado, tá? Ó, vamos lá imprimir, RN Tamanho real, vai sair fora a nossa fantasia, vai sair fora, tá? Então é pôster, vai dar 4x4, tá? Você quer só essa folha aqui A folha 2, você vem em páginas, página 2 Pronto, vai imprimir só a folha onde tá os moldes, vai dar 4x4, tá bom? Vamos lá pra outra agora Vamos para o 0, imprimimos o RN, 4x4, vamos para o 0 agora 4x4, RN, vamos para o 0 Tamanho real, pôster, porque o tamanho real saiu fora Vai dar 4x4 também, mesma coisa, você vem aqui em páginas, só a página 2 Tamanho 0, 4x4, vamos para o 1 agora Tamanho 1 Tamanho real, vai sair fora, pôster, 4x4 também, mesma coisa, coloca a página 2 para imprimir só os moldes Vamos agora para o tamanho 2 Vamos imprimir Estamos imprimindo a branca de neve do grupo temático Tamanho real, vai sair fora, pôster, 6x4 Só a página 2, tá? Para imprimir só os moldes 6x4, vai dar o tamanho 6x4, vai dar o tamanho 2 Vamos para o tamanho 3 Vai imprimir Tamanho real Pôster, porque saiu fora, vai dar 6x4 também, tamanho 3 Tamanho 4 agora Vai imprimir Tamanho real Pôster, 6x4 também, vai imprimir só a página 2, vai imprimir só os moldes Agora vamos para o 5 Vai imprimir Vai imprimir Tamanho real, sempre vai em tamanho real Pôster, vai dar 6x4 também, tamanho 5 Sempre imprimir, sempre imprimir só as folhas dos moldes que estão no tamanho 2 Vamos para o tamanho 6 Vai imprimir Tamanho real, pôster Ó, tamanho 6 vai dar 9x4, tá? Imprime só a página 2 aqui, que daí você vai imprimir só os moldes, ok? Vamos para o tamanho 7 Estamos imprimindo a roupa temática branca de neve Uma a uma, para mostrar para vocês quantas folhas vai Lembrando que vocês tem que ter o adobe atualizado Se não tiver o adobe atualizado no computador, vocês não vão conseguir imprimir Porque a impressão dos moldes do grupo temático é toda pôster, ok? Vai imprimir Esse é o tamanho 7 Vai dar 12x4, tá? Vem aqui, página só, página 2 Você vai imprimir só os moldes Vai dar 12x4 Tamanho 7 Agora o nosso último molde, tamanho 8 Lembrando que você tem que ter o adobe atualizado, gente Se você não tem, eu já enviei o link no grupo Para você atualizar, para você instalar o adobe no seu computador Já tem até vídeo ensinando como instalar Vai imprimir Os moldes do grupo temático são todos Impressão pôster Não tem impressão fácil no grupo temático, tá? Tamanho 8 são 12x4 também Você vê em páginas Você quer só os moldes O molde está na página 2 Tá? Aí você vai imprimir só os moldes 12x4 Tá bom? Então, esses foram os moldes da Branca de Neve Que está no grupo temático, tá bom? Então é isso, gente Espero ter ajudado Beijinhos, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau